Olá, bem-vindos aqui ao canal do Diário de Batom. Eu hoje vou abrir-vos a porta do meu closet, finalmente. Eu sei que vocês têm pedido muito, 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 mas há um motivo muito forte pelo qual eu tenho andado sempre a evitar mostrar. Porque isto é um bocadinho da minha intimidade e da minha vida privada e vai-me custar um bocadinho pessoas que, se calhar, não consigam entender algo que vejam aqui dentro e custa-me um bocadinho que alguém possa magoar-me ou ofender-me por causa disso. Mas eu espero que isso não aconteça. Eu estou de forma muito carinhosa a receber-vos aqui numa parte da minha casa que vocês pediram muito, muito, muito para conhecer. Eu ando... Aliás, não é fácil mantê-lo arrumado, também é outro motivo, porque eu hoje estive este fim de semana mesmo, mesmo, dedicada a colocá-lo. Isto vai ser a parte 1 do closet. Eu vou fazer dois ou três vídeos sobre o closet. Para já vou manter o closet fechado e... Com as portas fechadas, só esta aberta. E depois sim, eu posso entrar dentro do interior do meu closet e explicar porquê que as coisas são como são. Vocês vão ver muita coisa, muita coisa mesmo. E eu quero que percebam que... Não que eu tenha que me justificar, porque não tenho, mas eu sou um bocadinho compradora impulsiva e sou acumuladora. Eu custa-me muito desfazer-me das coisas. Por isso, quando vocês veem aqui muita quantidade... Eu não comprei ontem. Eu há muitos e muitos anos que ando a comprar coisas para os meus looks. Custa-me desfazer de algumas porque têm um lado emocional. Outras porque acho que ainda a moda vai voltar e porque são giras. Eu também tive durante anos um estúdio fotográfico e quando eu me separei do meu sócio, eu herdei muita, muita, muita coisa que eu acabei por também no cadáver por causa das minhas produções. E pronto. Eu só quero-vos mais ou menos que vocês percebam que há aqui um mundo a conhecer. Então, bora lá conhecer aqui o meu closet que agora está em contraluz, mas espero que... Este é realmente o meu espaço. Isto é um quarto normalíssimo em que eu transformei, juntamente com a Filipe Monteiro, interiores com a Alma, transformá-me num walking closet. Bem, walking porque ele é bastante espaçoso porque é um quarto, não é? Não é suposto ser um closet. Então, eu agora vou-vos mostrar como é que a coisa funciona. Então, isto é num quarto normal que vinha com portas, já com este armário aqui imitido, que eu mudei e coloquei espelho. Por isso, isto quase se transforma também num estúdio de dança para mim porque eu tenho três portas completamente espelhadas. Aqui dentro está um mundo muito, muito grande. Vou ligar a luz para vocês verem melhor, se calhar... Deve-se melhor? Ok, sim. Então, vamos começar por aqui. Aqui tenho os meus colares. E eles... Para vocês perceberem como é que a coisa funciona, eu sou muito organizada a nível de ordem porque eu tenho muita coisa. Então, eu tenho aqui os prateados, tenho os étnicos, estão aqui, os dourados estão aqui e aqui estão as pérolas todas. Por isso, eu... Aqui atrás eu coloquei estes duplos. Eu não sou... São cabides, que é onde eu tenho os meus cintos todos. É muita coisa. Eu sei que é muita coisa. Por isso é que vocês ficam muito admiradas. Eu também tenho atrás da porta algumas malas. Estas são os saquinhos. São aqui. Aqui também estão outras mais ou menos escondidas, por isso é que a porta abre mal. Depois aqui... Deixa-me só pôr aqui o cinto. Aqui tenho a minha coleção de óculos escuros. Finalmente descobri um método de tê-los. Aqui podem ver... Eu vou pintar isto de branco ainda e fazer uns pormenores prateados. Mas aqui é a minha coleção de óculos escuros. Aqui é a minha caixa de maquilhadora. Eu tenho este poodle há muitos anos e este saco é para trabalhar e para reuniões, etc. Eu comprei recentemente este tapete porque o meu que eu estava a usar estava a satisfazer. Então pronto. Nós colocámos algumas portas de cima a baixo. Estas portas são gigantescas. Quem fez o estudo de tudo foi a Filipa Monteiro. Ela é que me ajudou a conceber isto tudo. Eu tinha um armário antigo da minha avó aqui. Tinha uma cómoda. Mas entretanto eu fui acumulando e fui precisando de cada vez mais espaço. E graças a Deus agora tenho espaço. Eu praticamente não mudo. Inverno e verão está tudo aqui. Por isso que é uma coisa ótima. O que eu ponho é inverno à frente e agora verão para trás. Por isso eu faço quase duplo... Duplo. Entretanto, vou tendo como decoração alguns dos pormenores, como estas clutches. Eu vou usando como decoração. Neste armário nós temos aqui algumas espécies engraçadas e fotografias minhas porque eu queria que isto fosse um sítio muito queridinho. Meu. Eu se calhar agora vou mudar a câmera para ser mais fácil vocês verem. Então pronto, assim fica mais fácil vocês também verem. Esta era uma cadeira antiga da minha avó e eu não tinha budget para pôr um sofá que era o que eu queria. Um sofá de orelhas. Então eu pintei de prateado com grafite e a cadeira e decorei com estas almofadas. Aqui tem alguns quadros meus. Isto está torto. Que é o do Diário do Batom. E ainda tenho algumas molduras para pôr fotografias. Eu sou um bocado péssima nisto. E depois em todo o quarto tenho pormenores assim coisas de género destes lustrezinhos. Aqui são as minhas fotos. Ali é a minha mãe quando ela era nova. Podem ver aqui. Ali ao lado deste lustrezinho. Aqui são algumas coisas engraçadas. Fotos minhas. Eu tenho muitos milhares. Muitos milhares mesmo. E quando começou a crescer esta minha paixão pelas estas clutches eu comecei a usá-las como decoração do quarto. Por isso é uma forma engraçada. Aqui está mais um. Aqui sou eu. E agora virando para aqui que é mais difícil. Temos o meu big porco. Isto são todos os meus óleos. Todos os cremes que eu tenho para usar. Eu sei, eu sei. O meu secador está pendurado. Isto são pormenores kits que eu tenho que são amorosos. São daqueles cães que abanam a cabeça. E esta boneca que eu adoro. E aqui tenho uma mini televisãozinha. Os meus perfumes mais malinhas daquelas que vocês gostam. Eu adoro decorar tudo o que for com luzinhas. Gosto mesmo. Esta flor gigante eu tenho há mil anos da TomTom. Depois coloquei aqui estes cabitos para pendurar como a tesoura. O secador também está pendurado aqui. E agora entrando aqui nesta zona nós temos um género de um beauty corner em que temos pormenores que eu adoro de maquilhagem que eu já não uso porque esta maquilhagem como está exposta é só mesmo a questão de disposição e de beleza. Mas este é realmente um cantinho que eu acho imensa graça que é como se fosse uma merceria de maquilhagem. E para aqui estão algumas arrumações minhas de ferro de engomar e aqui temos a secção das minhas botas ali temos a secção dos meus casacos isto é uma parede que eu gosto muito decorada com as minhas tiaras e aqui temos os meus casacos arrumações parte dos biquínis também ali está a sexta da praia aliás ainda ali e aqui começa a minha sapataria realmente dita e é aqui que eu guardo os meus sapatos neste caso ainda de inverno ainda tenho esta cestinha de apoio com os meus baby leases e os esticadores cremes das mãos e este é o único casaco que está pendurado aqui que é casaco cheio da chuva ainda tenho ali chapéus casaco da chuva e pronto entretanto aqui temos os meus vernizes todos e aqui temos uma caixinha onde eu guardo tudo o que tenho relacionado com os tiãs e etc nesta cómoda é onde eu tenho os tiãs as minhas cuecas ali está mal sim eu tentei eu tentei mas não consegui temos também alguns promenores kits e de coisas minhas a minha Betty Boop que infelizmente não funciona ela dizia oh boy e temos mais assim umas coisas engraçadas que eu gosto de decoração e aquela boneca que sou eu feita pela Susana Brandão ali em cima tenho umas arrumações uns cestos umas caixas e ali de tudo de tudo de tudo temos os meus chapéus por isso é sim o meu closet está aqui mais ou menos espelhado e aberto para vocês verem tudo e mais alguma coisa pronto espero que vocês tenham gostado para mim é estranho estar a mostrar é mesmo entrar dentro da minha intimidade e espero que vocês gostem de alguns promenores não venho aqui para me explicar nem para me fazerem entender mas pronto eu realmente tenho muita coisa ando a tentar separar e dar muita dessa coisa vou por aqui que tem melhor luz ando a tentar realmente dar muita coisa como vocês sabem para me sentir mais liberta mais tranquila mas menos ligada ao material mas pronto ainda sou muito impulsiva a comprar e falta-me sempre qualquer coisa por causa dos looks etc espero que vocês tenham gostado deste bocadinho muito obrigada pelo vosso carinho e olha vamos nos vendo por aqui sempre que vocês quiserem e precisarem um beijinho grande e eu em breve depois consoante for o feedback deste vídeo e conforme ele correr eu depois mostro dentro dos armários para vocês perceberem qual é que foi a lógica da Filipa de criar toda esta minha estrutura se vocês quiserem falar com ela é Filipa Monteiro Interiores com Alma vocês podem mostrar os vossos espaços pedir orçamentos e ajudá-la na logística e ao lado fazer um orçamento em relação a isso e fazer uma logística de um espaço que vocês queiram aproveitar ao máximo ela faz isso beijinhos até breve sejam muito felizes tchau tchau